O Rui Castro foi um dos convidados do Roda Viva no último mês agora de fevereiro, passado, e foi um programa dedicado ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Passado o mês agora de fevereiro, teve uma série de artigos, programas, pessoas falando sobre a importância ou não dessa semana. Eu acredito que você que está me ouvindo agora já tenha uma noção do que foi, mas ainda assim vou fazer aqui um apanhado, um breve resumo do que foi. Foi um evento que reuniu diversos intelectuais de São Paulo e Rio de Janeiro e que essa iniciativa acabou realmente acontecendo por intermédio do escritor Graça Aranha. Então esse evento acabou acontecendo no Teatro Municipal em São Paulo e eles tinham uma pretensão de discutir o que estava havendo no mundo artístico até então, seja na escultura, na literatura, na música, na arquitetura, na pintura, enfim. Porque havia até então uma sensação de atraso, como se o país estivesse não acompanhando as tendências de vanguarda, sobretudo na Europa. O programa, a semana, de fato, transcorreu entre 11 e 18 de fevereiro, mas ela, de fato, só durou mesmo três dias. Então também falar a semana de arte moderna, se a gente fosse apegar mesmo aos fatos, é errado. Na real, foram apenas três dias. E aí, como eu expliquei antes, foram diversos intelectuais, tanto de São Paulo quanto do Rio. O time paulista foi representado pelos escritores Guilherme de Almeida, o Menotti Delpitcha, o Mário de Andrade e o Osvaldo de Andrade. Aí também teve a presença do escultor Victor Brecheret, pela pintura Anitta Malfatti. E aí muita gente também inclui a Tarsila do Amaral, mas ela não esteve presente na semana. Ela, inclusive, nesse período estava em Paris. Então, enfim, é errado incluí-la na lista dos intelectuais presentes nessa semana. Esse programa com o Rui Castro foi muito debatido nas redes sociais, porque ele se colocou de maneira muito crítica a semana de 22. E, comumente, a gente lida com esse acontecimento de maneira muito positiva, propositiva, porque o que a história, ou o que pelo menos a gente aprendeu na história, é que, a partir da semana de 22, muitos dos acontecimentos que eclodiram no Brasil em termos culturais desencadearam dali. Então, enfim, no programa ele, por diversas vezes, faz críticas. E aí eu selecionei aqui alguns trechos para a gente acompanhar aqui a linha de pensamento dele. Por exemplo, nesse primeiro trecho, ele argumenta o seguinte aqui, que as preocupações estéticas dos modernistas não estavam de acordo com os reais problemas do Brasil. Então, vamos ouvir. Então, se você for ao passado, for às origens, for aos documentos de 1922, você vai ver que a Semana das Modernas só tinha as seguintes preocupações. Acabar com o soneto, acabar com a meta, o verso metrificado e rimado, acabar com a colocação de pronomes e acabar com a Academia Brasileira de Letras. Ou seja, são quatro metas bastante limitadas, para dizer o mínimo. A situação... Os problemas do Brasil, na época, não eram esses, evidentemente. O Brasil era um país atrasadíssimo, realmente era, como eles diziam, que era, mas era mesmo. Por quê? Era comandado pelo governo que eles apoiavam, inclusive, que o Molins se apoiavam, que era o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, que eram os donos da República do Café com Leite, que mantinha o Brasil naquele atraso de 70% de analfabetismo, zero de indústria, a economia cafeeira protegida pelo governo, e eleições viciadas, naturalmente, eleições de cabresto, e que não havia possibilidade de nenhum presidente, governador ou prefeito, que não fosse do partido oficial, não ser vencedor. Então, um país como esse, você está preocupado com soneto e com parnasianismo, o que a Academia Brasileira de Letras realmente é ela. É uma perda de tempo. Aí, nesse segundo trecho, ele vai criticar os escritores paulistas, que, no entendimento dele, na época, ali no início do século XX, eles estavam mais atrasados do que os escritores cariocas. Na verdade, quem precisava, daquilo que aconteceu em São Paulo, em fevereiro de 1922, eram os escritores paulistas, e eles precisavam ser atualizados. Eles eram muito atrasados em relação ao Rio. Eles eram parnasianos ainda. O Malo de Andrade era parnasiano, até dois ou três anos antes, fiz até um livro, aliás, horrível, chamado A Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Oswaldo de Andrade fazia uma prosa parnasiana também, muito igual ao Coelho Neto. É só você pegar um famoso discurso que ele fez na faculdade de Direito, em homenagem a uma árvore plantada pelo Rui Barbosa, em 1919. É Coelho Neto na veia. É sensacional. Enfim, o Menócio Del Pica fazia poemas rurais e poemas bíblicos, em total metro parnasiano. O Guilherme Figueiredo nem se fala. Por acaso, era o único bom poeta, poeta profissional que tinha na época, era o Guilherme. O Sérgio Millier fazia poesia em francês. Não há ninguém vivo hoje no Brasil ou no mundo que consiga se lembrar, para citar, um verso do Sérgio Millier. Eu garanto a você. Nem o pessoal da USP. É impressionante. E o Sérgio Millier foi um dos caras mais importantes da semana de arte moderna. Assim como também o Menotti. O Menotti foi importantíssimo. Alguém vai ler o Menotti hoje? Agora, isso que eu falei esses dias naquela matéria da Folha. você precisa reduzir o elenco da semana de arte moderna ao Oswaldo de Andrade e ao Mário de Andrade. Porque você não pode ficar falando, não, mas eles eram modernos. E você tem o Menotti, ele é o Pica, e o Guilherme, e o Sérgio Millier para você apresentar. Ninguém vai acreditar que aquilo era moderno. Aqui, ele explica que, ao contrário do que acontece hoje em dia, era muito comum falar mal da semana de arte moderna. E que essa mudança de perspectiva acontece a partir de 1972. Agora, o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou tentando... É quase que um desafio a unanimidade, né? É impossível você falar mal. Não é permitido, realmente, você fazer nenhuma crítica da semana de arte moderna. O que era muito comum nos primeiros 50 anos, de 22 a 72, quando alguém se lembrava de semana de arte moderna, fazia restrições, fazia críticas, desmentia coisas óbvias, como, por exemplo, quando Oswaldo Andrade ou algum outro, Sérgio Millier chegou a fazer isso, dizia que o romance nordestino, por exemplo, foi uma consequência da semana de arte moderna, e o Zé Lins do Rego e o Graciliano Ramos, e o Jorge Amado e todos os outros vieram desmentir isso. Por exemplo, é mal, imagina, não teve nada a ver com aquilo, etc. Era possível você fazer isso sem provocar toda essa antipatia, que eu sei perfeitamente, que está provocando, entendeu? Você pode discutir tudo, como eu falei ontem, você pode dizer até que a terra é quadrada, entendeu? Mas você não pode dizer que a semana de arte moderna não foi essa coisa tão importante como passou-se a dizer que era a partir de 72. Eu não estou chegando, de maneira alguma, eu faço como o Tiorão, que dizia que o Tom era agente do Império Alíma. Eu não digo que o Oswaldo Andrade era agente do Império Alíma, ele era um agente do setor mais reacionado, e mais careta e mais carola, e mais racista também, e mais homofóbico da sociedade brasileira da época. Isso realmente eu digo. Agora, não é uma acusação, não estou xingando as ordens, estou falando coisas que são perfeitamente comprováveis. Aqui ele já profetiza que o Mário de Andrade, por exemplo, pelo andar da carruagem, ele não será mais lembrado daqui a alguns anos com relação à semana de 22. Agora, aconteceu que a partir dos primeiros anos 70, por alguns fatores, como eu já falei, voltaram, com uma força impressionante. Mas se você pensar bem, só Oswaldo Andrade e Mário de Andrade voltaram, os outros não voltaram, continuam apagados. Então, quer dizer, essa indústria acadêmica, ela só favorece Oswaldo Andrade e Mário de Andrade. E alerto para uma coisa, se continuar do jeito que está, só vai ter Oswaldo Andrade, daqui a 10 anos não vai ter mais Mário de Andrade. E nesse momento, a Semana de Associação Moderna se resume, por todas as matérias que eu tenho lido nos jornais, se resume a Oswaldo Andrade e Tarsila do Amaral, que não fez parte dela. Então, o Mário, coitadinho, vai dançar brevemente. E, por fim, o último trecho aqui que eu separei, o Rui, ele explica qual é a pretensão dele, com todas essas críticas, que não seria necessariamente fazer um revisionismo, mas sim um visionismo histórico do que de fato aconteceu. Exatamente. Eu não vou fazer nenhum revisionismo. Ao contrário, eu estou querendo propor um visionismo. Eu gostaria que a pessoa parasse de ver essa Semana de Arte Moderna com a maneira como ela foi dita pelo Oswaldo e pelo Mário a partir dos anos 40 e depois dos anos 70, eu queria que passassem a vê-la como ela era na época, através de documentos da época, textos da época e atitudes da época. É isso que eu estou propondo. Não é rever. O que era é ver. Eu gostaria de saber como era. Eu gostaria de estar, por exemplo, presente nos salões do Austin Luiz, da campanha de eleição do Júlio Prestes, entendeu? Em que o Oswaldo mandou chamar o senhor aqui do Rio para fazer um samba para o Júlio Prestes. E depois foram para a casa do Oswaldo e Tarsila, em que a cozinheira da Tarsila dançou um cara com a teretê tocado pelo senhor e o Júlio Prestes dançou junto com ela. Quer dizer, eu gostaria de estar presente, eu gostaria de ter sido contemporâneo de aqueles fatos todos para entender a maneira como contaram a história depois. Eu não acredito nessa maneira, eu sei que é mentirosa, eu gostaria. Então, não é uma revisão, é uma visão. Então, especificamente, esse último trecho que eu separei aqui do Rui Castro foi o que me deu um estalo vendo o programa de um livro que eu tinha lido já há 10 anos antes, por aí, mais ou menos, sobre a semana de 22. E aí, bom, peguei aqui o livro e aí eu percebi que esse livro foi lançado em 2012 para celebrar os 90 anos da semana de 22. E esse livro chama-se 1922, a semana que não terminou. E esse livro foi escrito pelo jornalista Marcos Augusto Gonçalves. E é um livro com 341 páginas, um livro razoavelmente pequeno, não é muito pesado. Alguns inícios de capítulos têm fotos, têm algumas imagens digitalizadas da época, tipo cartazes. É um livro bem bonitinho, diagramado, acho que com a Duna, inclusive, com essa pegada modernista, inclusive a capa, ela tem uma textura geométrica, assim, então, enfim, é um livro que tem uma pegada mais de ir atrás dos fatos, não tanto de contar uma história, mas mais mesmo de fazer uma organização dos acontecimentos e tentar justificá-los com fatos, com documentos, com cartas da época e tal. E aí eu achei no YouTube uma entrevista do Marcos falando sobre o livro. Inclusive, na descrição aqui do episódio tem o link para ver a entrevista na íntegra. E aí eu separei um trecho que ele explica, ele dá um panorama do que ele pretendia com o livro, sobre o que de fato o livro fala. Ah, e algo interessante desse trecho é que ele não só explica o livro dele, como ele também vai citar o Rui Castro. E, de fato, eu fiz o livro numa linguagem jornalística até certo ponto. Eu não creio que o livro fique só no factual, tem momentos também de um certo ensaísmo jornalístico, algum tipo de reflexão. Mas eu procurei, enfim, dar vida àqueles personagens, reconstituir aquela época, a cidade de São Paulo, o que era um pouco o Brasil naquele momento. não é um livro sobre arte, é um livro de história, eu acho, um livro que tem uma perspectiva de jornalismo histórico, de história contada de uma maneira jornalística, como já vários outros jornalistas têm feito. É um veio que se criou na nossa literatura, no nosso mundo editorial, que eu acho muito interessante. Tem figuras como Rui Castro, pessoas, ao Rui Castro, aliás, a quem eu devo boas sugestões e conversas, enfim. E o livro tem essa pegada de narrar a história de uma maneira acessível, mas que eu procurei não fazer também uma coisa que fosse rebaixar, não acredito que seja um livro que barateia o assunto. ao contrário, eu procurei, através de uma pesquisa que foi ampla, de leitura e também de arquivos, de jornal, com o auxílio de alguns pesquisadores, de pessoas que me ajudaram, eu procurei reconstituir não só os acontecimentos, porque isso, todos que se dedicaram ou todos que se dedicam a um fato histórico procuram fazer isso, mas também recalibrar as versões, a historiografia, os estereótipos que foram se criando, os nomes que foram sendo deixados de lado, outros que foram eventualmente supervalorizados. então, eu procurei recontar essa história de uma outra maneira, pela qual você é capaz de ter surpresas, como se fosse uma nova história, eu acho, acho que o livro às vezes consegue criar essa situação com o leitor de uma coisa surpreendente, porque todo mundo acha que sabe, a Semana de Arte Moderna, todo mundo acha que sabe como foi a independência, no entanto, o livro do Laurentino Gomes é um livro que faz um grande sucesso, todo mundo lê, todo mundo acha interessante. Então, assim, como eu li esse livro já há muitos anos antes, e esse livro já levanta muitas problematizações da Semana de 22 nos seus interesses, nas próprias pessoas que participaram aí, no fato deles serem abastados, ricos, e de ter até um pouco, um pouco assim, de uma alienação do que estava havendo no Brasil, de haver também um bairrismo entre São Paulo e Rio de Janeiro, esse livro, enfim, esmiúça isso, e aí eu não fiquei tão surpreso quando eu vi o programa do Rui Castro no Roda Viva com todas essas alegações. E aí eu separei aqui do livro, do Marcos, algumas teses que ele levanta e em seguida apresenta algum documento da época, alguma carta, algum fato, alguma notícia para corroborar. Então, ao ver do Marcos, por exemplo, a Semana de 22 foi usada pelos modernistas como um palanque para promover a paulistanidade, porque havia essa rixa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou mais para frente explicar por que essa rixa. Então, por exemplo, no capítulo 2, precisamente entre as páginas 32 e 33, tem um texto na coluna Notas de Arte, que foi publicada no jornal Gazeta em 13 de fevereiro de 1922, que dá um exemplo, acaba exemplificando esse ufanismo acerca dessa paulistanidade. Então, abre aspas, em São Paulo, fecha aspas. Então, é o seguinte, havia uma necessidade de promover São Paulo, porque o Rio, nessa época, era muito maior do que São Paulo. O Rio tinha sido já antiga corte e capital da república e, consequentemente, com relação às produções artísticas, já era uma cidade superpurgente. Ela já tinha instituições, ela já tinha meios muito mais avançados para circular obras de arte e artistas no mercado. E, incrivelmente, São Paulo, São Paulo era um ambiente ainda muito incipiente, para que obras de arte, inclusive artistas, pudessem circular pela cidade, fazia, se necessário, haver uma iniciativa privada, algum aporte, algumas cenas, porque a cidade em si não tinha ainda toda essa infra. Então, uma diferença grande entre São Paulo e Rio de Janeiro no que diz respeito à circulação de obras de arte é que, em São Paulo, não tinha. Você tinha uma ausência enorme de galerias especializadas. Naquela época, havia só a Pinacoteca como museu de arte. Então, em São Paulo, para você poder ser um artista, para poder você expor algo, você acabava ficando preso ou limitado a mostras organizadas em lojas comerciais ou em salões de palaceitos da época. E não à toa, isso não é coincidência, a Semana de 22 em São Paulo acabou sendo realizada no teatro, que foi o próprio teatro municipal. Bom, e o livro do Marcos, além de trazer informações da época, fatos históricos, o contexto da época também, que originou a Semana de 22, ele também tem capítulos sobre os modernistas que participaram da Semana de 22. E de todos eles, a história da Anitta Malfatti foi a que mais me chamou atenção, porque tem passagens extremamente fortes mesmo, de uma grande mulher. A Anitta nasceu em 1889 e ela já nasceu com uma deficiência na mão direita. E isso na época foi o pai dela, sobretudo, ficou muito apavorado, incomodado com isso, e enquanto ele não achasse uma solução, ele não, digamos assim, ele não ficava em paz, sabe? E aí nessa época ele tinha sido recém-eleito deputado estadual no Rio de Janeiro e ele recusa esse cargo porque ele acaba sabendo de algum médico na região de Lucca, na Itália, que tem uma especialidade por tratar esse tipo de deficiência, né? Então ele decide ir para lá com toda a família, porque além da Anitta ele também tinha outras duas filhas, então vai ele e a mulher dele para lá nesse afã de resolver essa questão da Anitta, né? E ela é submetida a uma cirurgia no ano seguinte, em 1893, mas o resultado infelizmente não era o que esperavam e aí de fato a Anitta vai ficar condenada a conviver com essa grave atrofia, né? E aí ela teve que se condicionar ao fato de se adaptar a quase tudo fazer com a mão esquerda, né? Então, quando eles retornam da Itália, a Anitta era inclusive chamada pelos pais de Babinha, né? Com Y, com Y, que era o apelido dela em casa, né? Quando era criança. Então, no início, assim, quando eles retornaram da Itália, a Anitta encobria a mão direita dela, ela tinha muita vergonha, ela não aceitava muito essa condição, embora cada vez mais ela fosse saindo bem com a mão esquerda, né? E aí a família foi vendo esses pequenos progressos nela, né? E aí ela foi desenvolvendo com a mão esquerda uma baita habilidade para desenhar, né? E embora ela recebia esse elogio, a Anitta permanecia muito ainda insegura pelo fato de ter essa deficiência, né? Na mão direita. E aí assim, no capítulo 4 da página 58, o Marcos Gonçalves, né? Ele resgata um depoimento da Anitta de 1939, que nessa época ela já tinha 50 anos, né? E aí ela rememora algumas coisas da vida dela e aí esse depoimento que eu vou ler, ele é bem chocante, assim, né? A Anitta, ela acaba confidenciando nesse depoimento que ela era mega atormentada, assim, na época da adolescência dela porque ela não sabia o que queria fazer da vida. Claro que grande parte disso era muito por essa deficiência, né? Na mão direita. Ela passou aí um período bem perdidona, assim, e aí ela entrou numas, cara, de, assim, nossa, eu preciso passar por alguma forte emoção, assim, pra descobrir um sentido na minha vida. E aí, pensa só, essa forte emoção que ocorreu pra ela naquela época foi a seguinte, ela decidiu entrar num vão sob a linha de um trem, se deitou ali e, cara, lá ela aguardou um trem passar. Então, nesse trecho que eu vou ler agora aqui, ela vai descrever a sensação que foi ficar deitada e ver um trem passando por cima dela. Deitei-me embaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensaldecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. E eu via cores, cores e cores, riscando o espaço, cores que eu desejava fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Cara, uma passagem impressionante, de uma coragem realmente singular. Que mulher! Enfim, como ela tinha tomado essa decisão do que queria fazer na vida dela, em 1910, já com 20 anos, ela decide estudar pintura na Europa. E aí, em agosto do mesmo ano, vai para lá, pega um transatlântico e acaba chegando na Alemanha no dia 7 de setembro. o que eu vou narrar agora dessa experiência dela lá fora me lembra muito a experiência do Tim Maia nos Estados Unidos. Na biografia do Nelson Mota, que eu também li, ele foi para os Estados Unidos passar um período lá de 4 anos. Ele ficou de 59 a 63. E foi um momento que ele tinha recém acabado a banda dele, que se eu não me engano chamava-se Sputniks. Foi uma banda que ele chamou o Roberto Carlos para cantar. E eles não se deram bem. E o Tim estava muito louco também, desde pequeno, louco. E aí, ele vai para os Estados Unidos. E é uma viagem que ele vai para lá meio sem perna e cabeça, pouca grana e tudo mais. E aí, ele vai se virando, nos guetos, na clandestinidade. E aí, ele chega num momento lá nos Estados Unidos de efervescência do soul e do funk. Então, pensa, quando ele voltou para o Brasil, ele não só estava dominando o idioma inglês, como ele pegou toda a cena que estava realmente dando luz nos Estados Unidos do funk e do soul. É por essa razão que quando ele volta para o Brasil, o cara chega com várias ideias, com um repertório vastíssimo, e algo que aqui no Brasil ninguém sabia. Então, fazendo um paralelo com a Anitta, pensa só, em 1910, quando ela chega em Berlim, na Alemanha, era uma capital gigante, já tinha duas milhões de pessoas, era uma cidade que já provia metrô, tinha luminosos, neon, o comércio era fervilhante, havia universidades, instituições de ensino, tinha todo aquele corre-corre já de metrópole, isso em 1910. Então, consequentemente, Berlim já era também um palco vastíssimo culturalmente falando. Então, já era uma vanguarda em música, em dança, em teatro, e também nas artes visuais. E aí, por exemplo, nesse último quesito de artes visuais, já naquela época estava dando indícios de uma nova forma que estava se ganhando na pintura, que era uma maneira mais agressiva espontânea de usar as tintas, inclusive com cores mais vivas, mais fortes, com deformações também, e que depois ia se cunhar esse movimento como expressionista. Então, a Anitta, cara, ela chegou nesse momento lá em Berlim, sabe? Enfim, as vanguardas estavam emergindo, e ela, brasileira, indo para lá para estudar e já na ambição de voltar para o Brasil, cara, foi um prato cheio, foi muito parecido com o Tim Maia na música, né? Aí você imagina, ela foi para a Europa em 1910, ela não ficou só em Berlim todo esse período, né? Ela acabou também, se eu não me engano, fazendo viagens para Paris, até mesmo para os Estados Unidos, e aí ela retorna para o Brasil em 1916. Então, imagina, ela chegou aqui e aí ela viu o seguinte cenário em São Paulo, a pintura permanecia tradicional, os artistas super mantendo as convenções clássicas de representação, né? E aí a Anitta chega totalmente expressionista, ignorando a mimes e a virossemilhança e trabalhando com pinceladas fortes, assim, cores vivas, né? Então, foi um choque, as pessoas aqui não entenderam e é normal, normal, é um choque cultural mesmo, né? E certamente esse choque não aconteceria se a Anitta não tivesse ido para fora e lá aprendido, né? Outras expressões artísticas, outras, enfim, vanguardas, né? E não voltasse para o Brasil para trazer algo novo para nós mesmos, né? Bom, mas assim, o trecho que eu escolhi para ler nesse episódio, ele fala mais sobre o Mário de Andrade, tá? No capítulo 9, ali entre as páginas 125 e 127, tem uma carta que o Mário, ele fez para o amigo dele chamado Sérgio Miliê, isso foi em 1939, rememorando a morte do pai. E aí, assim, eu também não sabia dessa parte tão biográfica do Mário, né? Ele teve uma sucessão, assim, de tragédias na família dele, né? E a primeira tragédia foi em 1913, o Mário tinha 20 anos e ele perdeu o irmão dele, o Renato, jogando bola. O livro não dá muitos detalhes, acho que o Marcos não conseguiu apurar, ter informações mais certas, mas o que se sabe é que o Mário estava jogando bola com o irmão e o irmão teve um acidente meio bizarro e ele morreu, enfim, jogando bola. e isso no Mário abalou demais, ele ficou super deprimido e aí ele passou uns dias na casa do tio dele em Araraquara, onde lá, ele se recuperando do baque, ele decidiu levar mais a sério as ambições poéticas dele, porque nessa época ele já vinha escrevendo algumas coisas, mas levava mais como um hobby, uma diletância, menos como algo que ele pudesse de fato trabalhar, sobreviver e comercializar. E aí o seguinte, quando ele já vinha se recuperando dessa perda do irmão, aí quatro anos depois, em 1917, ele vai perder o pai dele, que é o Carlos Augusto de Andrade. E o pai dele também, ele sofreu um ataque cardíaco quando estava no barbeiro, cortando o cabelo, ele passou bem mal lá, voltou para casa, no que parecia ter se recuperado, alguns dias depois ele morreu, no nada, morreu em casa, e foi também uma perda para o Mário muito penosa, o Mário já tinha 24 anos. E aí nessa carta, que eu vou ler agora a seguir, nesse trecho, me surpreendeu muito ver a relação que ele tinha com o pai dele, e vamos novamente pontuar os momentos. O Mário, quando perdeu o pai, tinha 24 anos, e essa carta que ele escreveu para o amigo dele, isso aconteceu muitos anos depois, isso foi em 1939, quando o Mário já tinha, vamos fazer as contas, 10, 20, o Mário já tinha 46 anos, e mesmo assim ele ainda rememorava o pai e tinha muito sentimento por ele. Sofri horrivelmente, hoje imagino que havia bastante egoísmo naquele sofrimento, porque embora já trabalhasse e ganhasse regularmente, ainda vivia na sombra de meu pai, covardemente, ou preguiçosamente, é o mesmo, aceitando mesada. Tive a perfeita sensação de desamparo, de me perder infantilmente na bruta multidão. Se de fato, pelo que me lembro, era o corpo dele que eu chorava vendo morto, não sei até que ponto era a inatividade, a improdutividade, não mais protetora desse corpo morto que me fazia chorar e ficar como fiquei, meio abobalhado. Me lembro muito bem que desde a madrugada de vigília ao morto me entreguei completamente, já sem querer chorar, incapaz de um gesto qualquer. Pegaram em mim, me vestiram, me puseram no automóvel, me conduziram pelo braço, inquietei a todos, tomando um papel principal quase tão importante na cerimônia como o do morto. Tudo isso me fez pensar no egoísmo qualquer, recôndito, porque sempre soube estimar meu pai muito lucidamente sem muitos amores. Ele mesmo, aliás, soube criar entre nós e ele um sentimento muito profundo, sempre nobre, mas sem demonstrações físicas de amor. Resto, de certo, do operário que ele foi no início da vida, pois que não era coisa raciocinada, nem comentada, mais espontânea, havia entre nós uma enorme estima, de mim para ele, isto é. Ele não pode me estimar muito não, pois eu não era nada e na família era considerado, mais ou menos com razão, como um perdido. Isso entre três manos exemplares, imagina o contraste que fazia. Logo me ergui de novo, não é como meu irmão que morreu e cuja morte até hoje me faz sofrer. Meu pai, menos de uma semana depois da morte, foi uma conferência de Puxol sobre Machado de Assis. Não quis perder a série que estava seguindo. O escândalo foi enorme na família. Só mamãe, creio, me compreendeu porque aceitou tudo silenciosa, sem dar mostra de sofrer o que eu fiz. Fui, raciocinei forte que não era festa, festa de fato não teria ainda gosto para ir. Era continuação de estudos e fui. Meu pai já estava arquivado numa memória clara, sem ressentimentos, cheia de imensa gratidão, não imensa estima pelo homem verdadeiro que ele foi. Mas era preciso guardar o Pierrot. Quer dizer, quando meu pai ficou doente, eu estava me preparando para ir num grande baile de carnaval. Minha tia me dera um cetim verde alface sublime e caríssimo. Eu mesmo desenhei um Pierrot miraculoso. Estava já passadinho no manequim no meu quarto. Com doente, não fui ao baile nem pensei nisso. Está claro. Na descrição desse episódio tem os links das entrevistas na íntegra com Rui Castro e Marcos Augusto Gonçalves. Acesse o nosso site salva.com com dois L's e assine nossa newsletter. Nessa semana retornamos das férias em novo formato e em novo dia. Agora, sextas-feiras, apresentamos a gramática audiovisual de um filme. Nessa semana falaremos sobre Marighella dirigido por Voigdemura. Então é isso. Até uma próxima. Bye, bye.